Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre investimento. É melhor investir em corretora, em bancos digitais, bancos tradicionais? Qual é o melhor? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, eu fiz algumas simulações aqui nos bancos, colocando o mesmo período, o mesmo valor e o mesmo produto. E aí eu fiz uma comparação e encontrei alguns resultados e quero apresentar para vocês aqui. Comparei aqui então, olhando na tela do vídeo, Banco Sofisa, Socopa Invest, Banco Inter e peguei alguns fundos do Itaú, Varejo e Uniclass. E aí nós vamos comparar aqui na tela do vídeo. Peguei o fundo DI do Banco Inter com prazo de um ano, 100% do CDI. Colocando R$10.000,00, colocando R$10.000,00, então eu teria no final do plano, que eu coloquei, que é o prazo, R$10.496,57, simulação feita junto ao Banco Inter. Fiz pelo Sofisa, conforme vocês estão acompanhando na tela do vídeo, R$10.000,00, também para um ano, e aí está lá o fundo CDB Sofisa Direto, daria R$10.606,60. O fundo DI, R$10.434,98, e ele compara a poupança, que daria R$10.536,31. Logicamente isso aqui é uma comparação, uma simulação, não é fato real e nem aqui significa que esses valores serão exatos. E você está podendo ter a comparação de quanto é que é de um banco para o outro. Dois bancos digitais nesse momento, o Banco Inter e o Banco Sofisa. Lembrando também que no Banco Inter ele está calculando a poupança 0,37 ao mês, certo? Depois eu peguei o Socopa Invest, que é uma corretora também, onde você pode fazer seus investimentos. O Socopa você tem o CDB, o LC e o LCA e o Tesouro Direto, ferramentas de bolsa, fundos, renda fixa, Socopa Mobile. Basta abrir a conta, não tem nenhum vídeo falando dessa corretora nesse momento, mas eu peguei ela devido a estar bem atrativo suas taxas. Eu comparei R$10.000,00 também para um ano, como você está vendo na tela do vídeo. E aí apareceu a poupança R$10.686,00, também um pouquinho maior que o do Banco Inter na comparação. Nos bancos tradicionais, então o CDB do Banco Tradicional apareceu um retorno de R$10.833,00. No Tesouro Direto, R$10.980,00, o CDB pelo Socopa Invest, R$11.095,64,00, conta R$10.606,00 do Sofisa e R$10.496,00 do Banco Inter. Já no Itaú, alguns fundos do Itaú estão dando 0,38 premium, que aí está no caso do varejo, o Master DI 0,42 ao mês. Então você observa que o que a corretora está mostrando realmente é melhor fazer investimentos, nesse caso em corretoras, do que em bancos tradicionais e bancos digitais. Tá certo? Porém, nessa simulação que eu fiz, a corretora ganhou. Logicamente, também que corretoras irão realmente ganhar, as corretoras têm custo menor que bancos e até bancos digitais. Porque até os bancos digitais hoje, por ter essa onda de colocar cartão de débito, cartão de crédito e desenvolver produtos, tem custo, né? Tem que ter mais pessoas, tem que ter mais sistemas, então acaba tendo um custo maior e aí eles acabam aplicando as suas taxas sendo maiores do que de corretoras, que é um escritório com poucos funcionários e tem só aquele produto, aqueles produtos para acompanharem, né? Que é através de sistemas. E aí se torna realmente mais vantajoso a corretora. Lembrando que quando você for fazer investimento em corretoras, escolha uma corretora de boa índole. Uma corretora que você sinta a segurança, tá? O que eu peço para vocês, meus amigos, seguidores do Alta Renda, é que vocês acompanhem realmente qual é a melhor corretora. Aqui eu trouxe um exemplo da Socopa Invest, não significa que eu vou fazer investimento nela. Eu estou trazendo que vocês podem fazer simulações em outras corretoras, também encontrar o melhor caminho. Mas também eu dou um alerta aqui, o dinheiro investido em corretoras não movimenta a sua conta em banco. Então caso você precise de um relacionamento com o seu banco e seu dinheiro está em corretora, isso não traz para você benefícios com o seu banco, dinheiro investido em corretora. E por outro lado, você não pode perder dinheiro também colocando em bancos que pagam pouco. Então eu sugiro que você procure realmente uma corretora boa, que tenha aí boas notas, bons relacionamentos na praça. E aí você, acreditando em aplicar na corretora, aplique na melhor que você teve confiança. Também a corretora tem a garantia do FGC, até 250 mil reais o seu dinheiro está garantido. Então você não tem que ter medo de aplicar em corretora nos fundos, tá bom? Nos próximos vídeos eu quero trazer para vocês outros tipos de benefícios e investimentos em outros lugares também, para que vocês conheçam também o Home Dropper. E aí nós vamos falar sobre ele aqui no canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. com Deus.